Música O Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas da UFMG e a Polícia Federal desenvolveram duas novas tecnologias para a identificação de digitais em investigações policiais. Flávio Mello, profissional da área, e Lívia Siman, professora da Universidade, explicam como surgiu a parceria. O revelar impressões digitais, ou mais tecnicamente correto, impressões papilares no local de crime é um grande desafio, porque são vestígios que muitas vezes não são fáceis de serem coletados no local de crime. Então nós começamos a observar as nossas maiores dificuldades e tivemos a ideia de buscarmos o apoio do meio acadêmico, e a UFMG é uma das grandes referências que nós temos aqui próximas de nós. Qual era o desejo deles? Que fossem desenvolvidas tecnologias, que tivessem um custo menor do que as tecnologias atuais, que fossem mais seguras do ponto de vista da saúde dos peritos, e que tivessem uma usabilidade mais atrativa. Foram criadas duas frentes de trabalho. A primeira se dedicou a desenvolver um novo equipamento ótico. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um de apenas quatro equipamentos, chamado Cinescope, que existe no Brasil. E a UFMG conseguiu desenvolver um equipamento, uma capacidade de revelação de fragmento no local de crime, muito maior do que o equipamento atual que a gente possui, e por um custo muitas vezes menor. O custo do nosso equipamento foi da ordem de 50 mil reais. Se você comprar o equipamento e todo o sistema de iluminação está na faixa de 500 mil reais. A segunda coisa é a possibilidade dele ser portátil. A partir do momento que ele é portátil, você não precisa mais ir na cena do crime, coletar as digitais, trazer para o laboratório e só lá conseguir fazer as imagens. É um equipamento que você, sem utilizar nenhum tipo de pó revelador, você consegue já, com alguns ajustes, ter uma primeira imagem da digital. O equipamento não utiliza luz ultravioleta num espectro, numa faixa de espectro que é nociva à saúde humana. A segunda frente da pesquisa resultou na criação de um novo pó revelador feito a partir do resveratrol, um componente natural encontrado na casca e em derivados da uva. Fizemos vários testes, comparamos com outros pós usados no dia a dia da polícia, e vimos que o resveratrol era muito melhor em termos do contraste. Quando você joga ele naquela região, ele interage com os resíduos da sua digital e ele próprio emite luz. Se você vier com um LED, por exemplo, branco, que tem muito azul e ultravioleta, ele sobressai. Então o contraste aumenta e você detecta alguma coisa diferente, diferenciada. Todas as substâncias químicas que são utilizadas hoje na revelação de impressões papilares, não só aqui pelas polícias no Brasil, mas até mesmo no exterior, todos eles são cancerígenos. O resveratrol é uma substância totalmente atóxica, não cancerígena, e isso tem um impacto muito grande na saúde do servidor, porque não nos causa dano. Na universidade a gente tem todo esse conhecimento, mas que a gente não tem consciência de quais são os problemas que esse conhecimento poderia resolver. Então é excelente quando vem um órgão de fora e fala, olha, eu tenho esse problema. Tanto o equipamento quanto a substância, eles têm o potencial de nos ajudar na resolução de todos os crimes de competência da Polícia Federal de uma forma muito grande. E também em situações humanitárias, como a identificação das vítimas, um caso como o que aconteceu no rompimento da barragem em Brumadinho. Isso tem um impacto muito grande não só na instituição, aqui na Polícia Federal, aqui em Belo Horizonte, mas a ideia é que isso no futuro seja disseminado para todas as outras polícias do Brasil.